Que dia é hoje? Hoje é sábado Que dia foi ontem? Ontem foi sexta Que dia será amanhã? Amanhã será domingo Você estuda pela manhã ou a noite? Eu estudo amanhã Você trabalha pela manhã ou a tarde? Eu trabalho à tarde Em que mês você nasceu? Eu nasci em outro... Em que horas são agora? Agora são onze horas Em que dia você nasceu? Eu nasci em dois A que horas você dorme? Eu durmo de dez horas A que horas você vai trabalhar? Eu trabalho começar duas da tarde Eu sei lá! Ele é o mesmo que a gente se feinha nós vamos française Eu tenho que falar Eu vou fazer Eu vos eu quero agradecer Eu vou nasçam